Olá minha amiga, olá meu amigo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo na vida de cada um de vocês, tá? E caso não esteja, eu desejo muita paz, muita luz e que todos os seus problemas sejam solucionados, tá bom? Então, que a energia de todo o universo entre na sua vida trazendo grandiosamente abundância, paz, luz, felicidade, entre outras coisas de boas. Coisas boas, né gente? Então, hoje eu tô trazendo pra vocês um tem minha, é, a pedidos na verdade, né? É, ele ainda sente ciúmes ou eu provoco ciúmes nele ou nela, serve pra homem e pra mulher. Será que essa pessoa quando te vê em alguma situação, ela sente ciúmes de você? Será que esse sentimento ainda é vivo dentro dessa pessoa? Se você ainda desperta esses sentimentos dessa pessoa, vamos descobrir se existe, né, ainda sentimentos dessa pessoa por você relacionada à questão de ciúmes, tá bom? Pra você que não me conhece, eu peço perdão por não estar me apresentando antes, não me chamando de alunos. Espero que você goste desse canal. Faço um convite a você a fazer parte dessa família, tá? Eu peço que se inscreva, que curta, compartilhe com seus amigos. Vocês também, meus amores, que fazem parte dessa família. Chama sua amiga, seu vizinho, fala sobre o canal, compartilha nas redes sociais, tá? Ajuda essa família a crescer. Estamos indo aí ao rumo a 100 mil inscritos. Eu mal vejo a hora disso acontecer. Esse presente não vai ser só meu, como de todos vocês que estão aqui firme e forte comigo, me apoiando a cada dia, tá bom? Vamos lá para o nosso teminha de hoje. Façam uma prece antes de estar fazendo a sua escolha, tá bom, meus amores? Caso não esteja preparado, dá um pause e retorna. Eu vou fazer os três montinhos e vocês escolhem um dos três, tá bom? Vamos lá. Será que você ainda desperta ciúme nessa pessoa? Eu vou marcar para ficar melhor, tá certo? Vamos lá, olha. Pedrinha rosa, vamos verde e branca, para ficar bem diferente. Vou afastar essas para não misturar. Olha, vermelha, verde e branca. Escolha uma das pedrinhas entre a branca, verde e vermelha. Escolha uma dessas, tá bom? Para adiantar o vídeo, eu vou começar, tá? Vou começar, para quem escolheu, deixa eu ver, a vermelha, tá? Vamos começar nessa direção. Mas vocês vão escolher, de acordo com a cor, vocês escolhem o montinho, tá? Vermelha, verde e branca. Pronto, vamos começar com a vermelha. Para você que escolheu a vermelha, tá bom? Olha, vamos lá. Deixa eu tirar outra cartinha. Eu vou tirar duas cartinhas. Ó, a resposta é sim. Eu não sei se você já passou por alguma situação que provocou esse tipo de sentimento nessa pessoa. Essa pessoa, mas mostra que ela fica enlouquecida de ciúme. Ela perde a cabeça se te ver em uma situação complicada para ela, tá? Numa situação de paquera ou qualquer outra coisa. Essa pessoa, ela perde o equilíbrio. Se ela ainda não passou por isso, a qualquer momento que ela venha a passar, ela vai sentir muitos ciúmes e vai perder o equilíbrio total, tá bom? Então, essa pessoa sente ciúmes de você e você desperta esse sentimento nela. Vamos para quem escolheu a pedrinha verde. Será que você desperta ciúmes nessa pessoa? Olha, já saiu uma carta positiva. Outra carta positiva. Com certeza, você desperta ciúmes e muito mais. Não só ciúmes, como outros sentimentos. Então, essa pessoa também sente ciúmes. Ela é uma pessoa bem possessiva e não aceita perder fácil. Por mais, ela prefere deixar do que perder, tá bom? Para você que escolheu esse montinho da pedra branca, vamos ver. Outra carta positiva também, olha. Aqui quer dizer que por mais que essa pessoa se envolva com mil pessoas diferentes, esteja em outro relacionamento, que eu vejo a mente dela bem complicada quando se refere a isso, a relacionamentos firmes, né? Ela sente ciúmes, sim. Ela não quer te ver com outra pessoa, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima tiragem. Fiquem com Deus.